Já reparou que quando a gente ouve muito o mesmo termo, muitas vezes, ele acaba perdendo um pouco o efeito? Você já deve ter ouvido falar muito sobre o novo normal. E que impacto isso causa em você hoje em dia? Provavelmente um impacto muito menor do que era no começo. Será que isso também está acontecendo com o termo, com o tema diversidade? Bom, a gente tem ouvido falar cada vez mais sobre a diversidade nas empresas. São muitas ações de sensibilização, de letramento, workshops, ações de contratação de minorias, profissionais sub-representados. E tudo isso é muito bom. A minha preocupação é se o tema diversidade tratado dessa forma apartada de negócio, ele não começa a perder efeito prático. É isso mesmo. Muitas vezes a gente vê essas minorias sub-representadas participando de eventos de diversidade, seja uma palestra, sejam reuniões, talks, qualquer que seja o formato, e negros, homossexuais, mulheres, qualquer que seja a minoria em pauta, acaba falando justamente sobre este tema. Como trazer mais diversidade, como trabalhar a inclusão e tudo mais. Eu tenho comigo um pensamento de que, apesar disso tudo ser muito importante, essa fala recorrente apenas do tema começa a perder um pouco de efeito prático. Então, eu tenho uma sugestão, uma sugestão simples, prática, e que pode te ajudar a mudar de fato o entendimento do que é diversidade no seu ambiente de trabalho. Já parou para pensar que você, como RH, como guardião de cultura e dos temas importantes da empresa, quando você faz um evento para falar do tema, e você coloca essas minorias para falarem apenas de diversidade, a gente está perdendo uma oportunidade incrível, que é mostrar, de fato, na prática, como essas pessoas estão trazendo valor. Qual é o grande diferencial dessas mulheres, dos profissionais negros? Então, por que você não faz um evento de diversidade, em que no palco estão, de fato, essas minorias, mas elas estão lá falando de negócio, falando da área que elas entendem, falando dos resultados que elas têm gerado, trazendo ideias inovadoras, de fato, para a sua empresa? Eu acredito muito na hipótese, e aí me conta se você conseguir testar aqui, que as pessoas vão entender a importância cada vez maior da diversidade quando elas perceberem o resultado que isso tem, no convívio, sim, nas questões humanitárias, sim, mas também nas questões e no resultado do negócio. Então, se ao invés de montar eventos em que a gente trabalha apenas a sensibilização para o tema, se a gente pudesse dizer o que essas pessoas estão fazendo na prática, dar espaço para elas brilharem, ó, não à toa vim aqui brilhando hoje, colocar as mulheres para brilhar, os profissionais negros para brilhar, a gente pode, sim, ter aí um efeito de admiração das pessoas que estão ouvindo, falar, nossa, olha que ideia interessante, não tinha pensado nisso, nunca testei essa abordagem. Então, pensa nisso, traz isso para os seus eventos de diversidade, para os seus momentos. Cruza, né, aproxima o tema com o dia a dia do seu negócio, com o dia a dia da empresa, e você pode, sim, tratar esse evento que a gente está mencionando aqui, combinando aqui, como um evento de diversidade, mas cujo tema, cuja pauta, não precisa ser uma pauta repetitiva, uma pauta que você já vem falando e batendo necessariamente na mesma tecla. Elas podem existir, elas podem acontecer, mas não deveria ser só isso. Esses profissionais que são representantes da minoria, eles geram muito valor, eles geram muito resultado, é por isso que você, RH, tem estratégia de atração, tem estratégia de desenvolvimento, de jornada, de levar uma experiência incrível para essas pessoas. Então, vamos valorizar também outro tipo de discussão, vamos dar luz, de fato, às realizações e conquistas dessas pessoas no trabalho e mostrar isso, né, para o grupo ali, que é majoritário, que a gente quer, cada vez mais, né, trazer essa diversidade, que são esses os resultados, é esse o efeito que essas pessoas causam no dia a dia da sua empresa. E aí Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí